Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, imprensa, funcionários da casa, todos que se fazem presentes nas galerias. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna mais uma vez para falar de uma grande preocupação do nosso mandato, que é a condição precária das estradas de Pernambuco. Infelizmente, o nosso estado é um dos estados do Brasil com as piores estradas e realmente isso tem prejudicado muito a economia do nosso estado. Eu estive na cidade de Itabira, no sertão do Pajeú, onde conversei com todo o nosso grupo político no município, com o presidente da Câmara, Valdemir, com o vereador Vianney, com o vereador Edmundo Barros, com a vereadora Ilma e também com a nossa pré-candidata, a vereadora Genedi. E eu estive na PE 304, que é uma PE extremamente importante, que liga a cidade de Itabira ao estado da Paraíba. E eu fiquei realmente impressionado com as condições daquela rodovia. Realmente está intransitável. Tem acontecido muitos acidentes, inclusive alguns acidentes são fatais. São 12 quilômetros pertencentes ao estado de Pernambuco, na PE 304. Tem prejudicado muito o escoamento da produção industrial, como as indústrias lá de produtos de limpeza, que tem realmente um fortalecimento muito importante na economia, não só de Itabira, mas como de toda a região. E também tem prejudicado muito o comércio como um todo, o comércio local, o comércio das cidades do sertão do Pajeú, e, inclusive, prejudicado o escoamento de toda a produção que vai até o estado da Paraíba. E também tem prejudicado muito uma das maiores feiras de animais, uma das maiores do Nordeste naquela região. Então, eu peço ao governo do estado, de fato, que tenha um olhar especial para a requalificação da PE 304. Houve, em 2022, uma licitação e o orçamento da obra girava em torno de 24 milhões de reais. Essa obra nunca saiu do papel, é uma luta de mais de 10 anos do povo de Itabira, uma cidade tão importante do sertão do Pajeú. E eu peço que o governo do estado, que o secretário de mobilidade e infraestrutura do estado, ele possa realmente ter um olhar especial para essa rodovia que realmente me impressionou. ela realmente tem muitos buracos, falta de manutenção, sinalização precária. Realmente, eu posso precisar que está entre as cinco piores rodovias de Pernambuco. Então, de fato, eu vou ao secretário justamente para ter realmente uma resposta do governo de quando essa obra vai sair do papel, porque realmente tem que ser colocada como prioridade. E eu vou lutar muito para que ela possa sair do papel, porque ela não só prejudica a economia do município de Itabira, mas como de toda a região do sertão do Pajeú, que é uma região tão importante economicamente para o nosso estado. Então, eu vou cobrar, senhor presidente, é importante que essa PE seja requalificada. Esse estudo precisa acontecer, a gente precisa saber realmente quanto custará hoje a requalificação desses 12 quilômetros da PE 304, para que a gente possa tornar esse sonho do povo de Itabira, do povo do sertão do Pajeú, realidade, porque é isso que a gente vai fazer e cobrar muito através do nosso mandato. A gente sempre vai estar aqui nessa tribuna cobrando a requalificação de diversas estradas de Pernambuco, em diversas regiões, no Agreste, no Sertão, na região metropolitana, porque realmente tem que ser uma cobrança aqui do nosso mandato, porque realmente Pernambuco precisa, de fato, ter estradas de qualidade e que possam garantir a segurança dos cidadãos pernambucanos e também o fortalecimento da economia como um todo, da produção agrícola, da produção industrial e de toda a economia pernambucana. Então, era esse registro que eu queria deixar, senhor presidente, na tarde de hoje.